Hoje, dia 11, segunda-feira, eu vou gravar um vídeo sobre a lunação de março, a lua nova a 20 graus de peixes, que começou no dia 10 de março, domingo. Mas como tinha muitos eventos astrológicos, muitos planetinhas se movendo no dia 10, e eu queria dar uma atenção especial para o movimento desses planetas, eu deixei para hoje, dia 11, descrever os efeitos da lua nova, que começou no dia 10, domingo, e vai até sua vigência, vai até dia 8 de abril. Hoje, domingo, dia 10 de março, Mercúrio inicia sua longa trajetória pelo signo de Ares, e lá permanecerá, nesse signo, até 15 de maio, quando finalmente migra para o signo de Touro. Mercúrio permanecerá um tempo mais longo no signo de Ares do que normalmente ele leva para atravessar um signo, porque ele vai entrar, Mercúrio vai entrar em movimento retrógrado entre 1º de abril e 25 de abril. Anota aí, porque essa é uma data, assim, fulminante, né, a passagem de Mercúrio em movimento retrógrado, de 1º de abril a 25 de abril. Esse recuo que acontece com a retrogradação é que faz com que ele permaneça mais tempo no signo. Portanto, estamos aqui sob a regência de Mercúrio no signo de Ares até 15 de maio, quase dois meses e tal. O planeta da comunicação, transitando pelo signo de Ares, adverte, se tiver algo para dizer, vá direto ao ponto. Nada de rodeios ou de ficar esperando o momento certo ou as palavras adequadas, bem pensadas. Essa não é a dinâmica do planeta da comunicação nesse signo, na linha do direto ao ponto. Seja espontâneo e quando falar, pronunciar qualquer coisa, iniciar uma conversa, demonstre que aquele assunto, na sua cabeça, está decidido, sem dúvida e sem vacilo. Isso vai dar força à comunicação, entendeu? Responda as mensagens, propostas, pedido de informações, consultas, convites, assim que os receber. E peça igualmente a quem você está se dirigindo para responder ou confirmar até tal prazo, até tal dia. Não deixe a coisa solta à mercê do tempo, do timing do outro. Dê com precisão o tempo de resposta que você precisa. É hora de começar a fazer as coisas andarem e com agilidade. Olha que coisa importante aqui. Se você ou alguém, a sua avó, com quem você esteja tratando, estavam em dúvida, indecisos, sobre alguma questão importante, a entrada de mercuriniárias vai ajudá-los a pensar em tomada de decisões. A pensar decisão. Passa a nos incomodar muito aquilo que fica se rondando na nossa cabeça e não se resolve. Dê preferência a conversas, textos, comunicados, reuniões, explicações curtas e com as informações à mão, explícitas e fáceis de acessar. Não fica mandando a pessoa para o site, para o link, todas as informações disponíveis de fácil leitura. Mercuriniárias. Poupe sua mente para assuntos que você possa resolver, interferir ou pôr em ação. O que estiver fora da sua área de intervenção, fora da sua alçada ou fora do momento de você poder interferir, deixa para outro momento. E, finalmente, dedique-se a assuntos aos quais você possa resolver imediatamente, de pronto. Os de médio e longo prazo também deixe para outro momento. Dica final. Comece qualquer conversa com palavras encorajadoras. Será ouvido. Ainda hoje, nesse mesmo dia, 10, domingo, logo na sua entrada no signo de Ares, Mercúrio dá as mãos a Plutão e juntos partem para resolver de vez, de forma corajosa, rápida, contundente, definitiva, assuntos que se arrastavam ou que eu vim ocupando nossas mentes e nossas conversas já há algum tempo. A dupla Mercúrio-Plutão é imbatível em ir fundo na questão e sair de lá com uma solução radical e decisiva. Se algo tiver jeito, esses dois vão encontrar, vão achar o jeito. Tenha uma conversa franca, honesta, profunda com quem ou sobre o que ainda falta fazê-lo. Não tenha medo. O resultado será curador. Aproveite esse ciclo, que vai durar praticamente um mês, porque está colado no mapa da Lua Nova. Portanto, a sua vigência está garantida por todo esse ciclo da Lua Nova. Justamente para exames, diagnóstico, porque nada escapa a nossa investigação, a nossa busca, quando estamos sob esse ciclo. Aproveite também para desenrolar papéis impossíveis, complicadíssimos. Essa dupla desamarra trâmites, documentos, papéis. Pode testar.